Lá vai, lá vai. Buceta! Cadê, não? Você está arriscando o pé do fosco lá? Não é não. Ah, não. É a conta dele? Ah, demais. Eu falei que ele não ia arriscar. É por causa daquele marilinho que está arriscando. Não, mas não tem nada. Nem tem folga, não. Ah, aqui mesmo. O fosco inquirinho aqui, você está arriscando. Não tem nada na arena. Ué. Aliás, não risca não. Olha lá, ó. Pera aí que eu vou. O outro é. Vai, o que eu quero? Não é o que você quiser, eu ponho. Pronto. Pode receber a chave da joia. Aí, vai. Pode ir. Pode. Não é boa. Pode. Pode vir com a chave da chave da chave. Agora, vamos ver. Pode ser. Pois. É... Que dor está na chave da chave da chave. Então vai pegar o chave da chave da chave da chave da chave. É... Não vai pegar. Não vai pegar. Quase deu! Aí vai de novo! Pode ir! Hahahaha Esse é o cara, hein! Fira-se da porra, Matheus! Hahahaha Esse é motorista de Tepemirinha, hein! Esse conhece! Aplausos